E aí Vamos com essa galera, liga aí a Corrente da Vitória Toco um comentário especial aqui da cidade de Tietchan, Tavra, Bahia, Brasil Parma de Nova Dias, Tavra, Rua Cajaíba PJ Pacto 2, saneamento integral das bacias do Rio de Janeiro Hoje, quinta-feira, dia 28 do 4 de 2016 Abrindo aqui as balas para a colocação do sistema em diálogo De caixas coletoras, saneamento residencial das casas Magenta, que agora, Cajaíba, sentido Praça Raul Cexas E aqui, sentido Provo do Anda, Rua Sabiá Álbra do século, álbra histórica do saneamento integrado das bacias do Rio E passa aí, Jacuíbe, aqui na cidade Rainha das Águas No bairro de Nova Dias, Tavra, Bahia O que eu tô fazendo da Tietchan, tá aqui, escavando as balas Para a colocação da rede de balas ali com o raço Vamos que eu vou nessa, galera Saneamento integrado aqui das passeias do Rio de Janeiro E passa aí, Jacuíbe Mirim, na rua Cajaíba Bairro de Nova Dias, Tavra, Bahia, Brasil Aqui os operadores da PJ Fazendo história no saneamento integrado Aqui na cidade de Nova Dias, Tavra Saneando o meio ambiente de estavelência Rico em nascente, rios e achos E também com a barragem de Santa Helena Preservando as balanciais Nesta região aqui Vamos que vamos nessa, galera Ligue aí a corrente da vitória Senta a luz da esperança Meu Brasil é brasileiro, eu te amo O meu coração vem de amarelo, Bahia, nossa terra amadada Documentário especial aqui Na cidade de Tietchan, Tavra Na rua Cajaíba, bairro de Nova Dias, Tavra Saneamento integrado Hoje, quinta-feira, dia 28 De abril de 2006 Mais tarde a rua, também a rua Sabiá Sempre preparada A gente vai documentar mais tarde O saneamento da rua Sabiá A rua do Posto Médico Aqui o colégio Frisa Santiago Inaugurado em 1977 Era do estado Passou em determinado período Para o município De Tietchan, Tavra, Bahia, Brasil Que tem a gerência Sob o Amplisa Santiago A professora renovada Da cidade de Saúl De Tietchan, Tavra, Bahia, Brasil A obra histórica do município de Adabrense, Saneamento Integrado das Bacias do Rio Passa e Jacuipi Miri. A obra histórica do município de Adabrense, Saneamento Integrado das Bacias do Rio Passa e Jacuipi Miri. A obra histórica do município de Adabrense, Saneamento Integrado das Bacias do Rio Passa e Jacuipi Miri. A obra histórica do município de Adabrense, Saneamento Integrado das Bacias do Rio Passa e Jacuipi Miri. A obra histórica do município de Adabrense, Saneamento Integrado das Bacias do Rio Passa e Jacuipi Miri, Saneamento Integrado das Bacias do Rio Passa e Jacuipi Miri. A obra histórica do município de Adabrense, Saneamento Integrado das Bacias do Rio Passa e Jacuipi Miri. A obra histórica do município de Adabrense, Saneamento Integrado das Bacias do Rio Passa e Jacuipi Miri. A obra histórica do município de Adabrense, Saneamento Integrado das Bacias do Rio Passa e Jacuipi Miri. A obra histórica do município de Adabrense, Saneamento Integrado das Bacias do Rio Passa e Jacuipi Miri. A obra histórica do município de Adabrense, Saneamento Integrado das Bacias do Rio Passa e Jacuipi Miri.